Essa parte não é. Pode ir. Pode ir. Se tra... Olá pessoal, nós estamos aqui hoje. Estamos de volta com o quadro Embarque nessa visita. E hoje a gente está recebendo a visita desses dois amados. O Pedro e a Ana. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho aqui. E eles fizeram uma viagem super legal. Estão cheios de dicas para passar aqui para a gente. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, já dá o like, ativa o sininho. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisando. Combinado? Embarque nessa. O que levou vocês a conhecerem, a escolher Buenos Aires como destino de férias? Principalmente foi o custo. O custo. Porque a gente fez essa pesquisa naquela época, que foi exatamente um ano atrás. Foi o custo. Que estava um custo bem acessível em comparação a outros destinos. Então, para quem está pesquisando aí destinos mais acessíveis, então Buenos Aires é uma ótima pedida. É um forte candidato. Fica aí a dica. Uma coisa que a gente tem que se atentar quando a gente sai do nosso país, né? É a moeda que a gente vai utilizar. E como que foi essa questão da moeda? Vocês trocaram aqui? Vocês acharam lá? Lá eles utilizam o peso argentino. Você achou que compensou trocar aqui, compensou trocar lá? O que você acha? A gente fez isso tudo antes aqui e a gente viu que lá compensava mais. Então a gente trocou na Argentina os pesos argentinos e no Uruguai, peso uruguaio. Tudo lá para não pagar os impostos. Para trocar o dinheiro na Argentina principalmente, tem aquela questão dos lugares específicos para trocar a moeda. Como também você tem as opções de trocar na rua. Os caminhos. Não é perigoso trocar na rua? É bastante perigoso. A gente não recomenda de jeito nenhum. Vai numa casa de câmbio, troca lá, que é legalizado, é mais transparente do que você trocar. O barato pode sair caro, né? Até porque você pode pegar nota falsa também. Sim. O que mais acontece? Legal, fica a dica então. Quantos dias que vocês ficaram em Buenos Aires? Buenos Aires, três. Três dias? Três dias. Você achou que foi o suficiente? Foi contado. Foi contado? Eu colocaria aí um dia a mais no destino? Então quatro dias é legal. É. A gente ficou quatro em Montevidéu e foi demais. A gente ficaria ao contrário. Quatro em Buenos Aires e três em Montevidéu. O que é a dica? A gente sabe que tem essa rixa de Brasil, Argentina. A gente tem o nosso amigo aqui direto do Paraguai, né? O Pedro. Como que é lá também, Pedro? Vocês tem esse... com eles? Como é que funciona? Não é muito diferente do que o Brasil e o Argentino. Não. O Paraguai também tem essa rixa com o Argentino. Mesmo assim, os lugares que a gente frequentou, a gente sentiu o atendimento bom de parte deles. Acolhidos? Bastante. Pessoal de gente boa, simpático, do hotel... Atenção. Bastante atenção. Ah, legal. Se tratando de localização, acho que localização é um ponto muito importante e essencial aí na hora de planejar a sua viagem, né? O que vocês recomendam pra gente? Porque em Buenos Aires a gente tem ali a Recoleta, que é um bairro mais gastronômico. Tem o centro ali, né? O coração, onde estão os principais pontos turísticos. Onde vocês se hospedaram? O que vocês recomendam ir pras pessoas que estão indo pra Buenos Aires? Então a gente se hospedou no Hotel Unique, na parte central mesmo, de dois a três quarteirões da Casa Rosada. Ah, tá. Uma ótima localização, né? Ali a gente já fez... Tudo, praticamente, a gente conseguiu fazer devido a localização do hotel. E dá pra fazer tudo a pé? Tudo a pé. Tudo. Tudo a pé, tudo pertinho. A Rede Unique é um hotel muito bom pra quem tá indo pra lá, porque Buenos Aires tem mais essa arquitetura, né? É mais antiga, então às vezes as pessoas têm problema com carpete, essas coisas. E Rede Unique já traz toda essa arte, essa parte mais antiga de estrutura, mas com uma qualidade dos hotéis que a gente gosta e que todo mundo gosta. Porque, na verdade, assim, você não precisa de muito luxo, porque você tá indo mais pra passear, né? Então o que você menos vai ficar é no hotel, mas você quer um hotel confortável, né? Sim, na hora de descanso, que é fundamental pra você continuar no roteiro. Recuperar. É muito bom você ter um hotel com um ótimo serviço. E era essa a sensação que a gente tinha, né? Com certeza. Quando eu chegava, porque a gente andava o dia todo, caminhava muito, então era prazeroso chegar naquele hotel pra descansar. Ai, que delícia. Eu vou deixar aqui depois na descrição pra vocês o hotel que eles caram, porque daí se vocês quiserem, fica aí como uma opção pra vocês que estão montando o roteiro também. E aí, conta pra gente, como que foi essa questão de carro? Compensa alugar carro? Não compensa. Devido a quê? A última localização que a gente teve hospedado, deu pra fazer tudo a pé. A maior parte das coisas a gente fez a pé, até porque foi prazeroso caminhar no meio do bairro do centro de Buenos Aires. Buenos Aires tem um ótimo serviço de transporte, tanto ônibus como o metrô. Embora o metrô já é um pouco antigo, mesmo assim continua prestando um bom serviço. Então fica a dica aí pra você estar se locomovendo, se você quer ir pra um destino um pouquinho mais longe. Então o metrô é uma boa opção também e pegar um hotel que fica ali mais próximo, né? As linhas de metrô. A gente usou, né? O metrô pra chegar até a Recoleta. Isso. Porque tem muitas pessoas que deixam o dia pra Recoleta ou pra ir de táxi, eu acho que é inviável. No dia que a gente foi pra El Caminito, na ilha a gente foi de táxi. De táxi. Porque acho que foi domingo, demorou bastante o ônibus. E a gente não tinha informação de horário. Exatamente. Pra não perder muito tempo, a gente pagou um táxi. Não pagamos muito. Não foi caro. Não foi caro, mas... E como que é esse serviço de táxi lá? Vocês tiveram algum problema? É tranquilo? Tem aquelas pegadinhas que a gente sabe. Já ouvi falar isso antes da gente viajar. A gente foi sabendo, né? A gente foi preparado. Exatamente. E realmente a gente caiu na... Na lábia deles lá. Exatamente. É porque eles têm... Eles impulsam, assim. Você fica arrepecuado. Mas como que é o golpe, assim, deles? Olha, o exemplo que eu posso dar foi na chegada a Buenos Aires. Do aeroporto para o hotel. Exatamente. A gente já estava naquela empolgação de chegar já, um pouco cansados também, por causa da viagem. Eu fui, procurei um taxista. Eles me acolheram muito bem no momento da abordagem. Só que depois, quando a gente subiu no ônibus, no táxi, ele desligou o taxímetro. Só que, para ser uma viagem de 40 pesos, ficou em 120 pesos por causa disso. Então, informação importantíssima, galera. Fique atento no taxímetro, né? Porque, para não cair nessa também. Às vezes a gente está ali na correria, cansado, pega a mala. Você pega o endereço, você quer ver onde que é o hotel, tudo certinho. Ah, e outra questão importante. Lá em Buenos Aires, tem dois aeroportos, né? Sim. Existe um aeroporto, que é o Aeroparque, que fica mais perto do centro. E existe um voo, que é em outro aeroporto, que fica mais ou menos a uns 30 minutos. Vocês pegaram a passagem indo pelo Aeroparque? Olha, a gente voltou para Buenos Aires por incêndio. É devido a outros motivos. A minha intenção, em todo momento, foi pegar o voo de volta desde o aeroparque. A minha dica é sempre ir para o aeroparque, que fica bem mais perto dos possíveis hotéis que as pessoas podem ir. Sim. Agora me conta, qual que é um lugar imperdível que, assim, se a pessoa tivesse um dia para ficar lá em Buenos Aires, você fala para mim, Ju, não deixe de ir nesse lugar. Obelisco? O seu é Obelisco, Pedro? É a figura principal, né? A carta postal de Buenos Aires, então não tem como não passar por aí. Você, eu gostei de Buenos Aires. Eu gostei de tudo. Gostou do... Não tanto? Não tanto? É que eu acho que é muito relativo, né? Gira, gira. Eu, por exemplo, adoro o Gira, adorei o Gira, adorei aquele lugar. Boi das Nortes. Olá, que tal? Galera, esse é um lugar top de Buenos Aires. Chama Gira, gira. O que é o Gira, gira? Conta para eles. É um espaço que a gente optou, que a gente estudou tudo aqui antes e a gente não quis ir no Senhor Tango. Porque a gente acha o Senhor Tango é uma coisa de muita estrela. É mais teatral, né? Onde você senta, tem um show, tem uma alimentação e tal, mas você não tem aquela intimidade para dançar, essas coisas. É só para quem quer. É só para assistir mesmo. Só que como a gente gosta muito de dançar, a gente gosta de... Quem não sabe, a Ana é dançarina. E aí, a gente escolheu visitar esse milonga. Então, a gente estudou isso aqui antes e viu que tinha até uma possibilidade de você chegar duas horas antes para ter umas aulas. Ah, que legal! A gente teve a aula, a gente dançou, a gente aprendeu bastante coisa. Que ajudou bastante para curtir ainda mais o momento. Que legal! Bacana isso. Então, assim, para quem gosta de dançar, eu acho válido ir para um lugar desse, milongas. Os milongas de lá são maravilhosos. A gente vai deixar aqui para vocês o endereço, tá bom? Conta para mim, gente. Nessa vida aí de viagens e redes sociais e Instagram, né? Tem muito aquilo de expectativa versus realidade. Tem algum lugar, algum ponto turístico, alguma coisa que vocês viram na internet, viram no Instagram, viram nas redes sociais, nos vídeos e vocês falam, meu, que máximo, eu quero fazer. E quando chegou lá, é legal, tirou fotinha. Mas não foi tão legal assim. Eu fiquei um pouco surpresa com o bairro do Labô, é o Caminito. As fotos são mais bonitas. É, o que que tem lá para fazer? Nossa, o Caminito é... Um quarteirão. Uma rua. Daí você vai até o final, você vê aquelas imagens, o colorido, aquela coisa. É aquela foto. Se você olhar a foto, você conheceu. A gente incluiu o Caminito no roteiro, mas porque tudo que a gente pesquisou, o Caminito estava dentro desse roteiro. E tipo, eu acho, como que você vai para Buenos Aires e não conhece o Caminito? Hashtag, eu fui e eu estava, né? Então não tem jeito, eu tinha que ir. Agora, Buenos Aires, a gente sabe que combina com outros destinos também. Em Buenos Aires tem o Buck Bus, ele sai de Buenos Aires e você pode visitar outros lugares, combinar com outros destinos. Que destino que vocês escolheram para combinar com Buenos Aires? Um destino que combina com Buenos Aires é normalmente Colônia Sacramento, que fica em Uruguai, como também Montevideo, que são cidades bem próximas de Buenos Aires. Que você pode pegar o Buck Bus, que é um trajeto bem acessível. Não demora muito tempo para chegar nesses dois pontos. E também seria um roteiro bom para Buenos Aires. E é um passeio lindíssimo, né? Que você vai admirando toda a paisagem. Enjoa? Não. Super tranquilo, o trajeto é... Uma hora. Uma hora? Uma hora. Nossa, é rapidinho, então. Bem rápido. É por isso que combina bastante esse ponto. Nossa, vale muito a pena. Então tem a opção do Buck Bus que você sai de Montevideo direto para Buenos Aires. Ok. E tem a opção de Colônia do Sacramento direto para Buenos Aires. Então são duas opções. Agora a gente vai fazer uma brincadeira, uma rapidinha. Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar a primeira coisa que vocês imaginam na cabeça. Ok? Tá. Preparados? Juntos? Pode. Tá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Uma música. Tango. Uma palavra. Romântico. Romântico. Um lugar. Uma utilidade. Uma comida. Churrasco. Um momento. Inesquecível na viagem. O caçanel do pano lá. O pão do sol, o caçanel do pano. Foi inesquecível. Inesquecível. Um objeto. A estátua de Itá, não lembra? Próximo destino? Caribe. Caribe. Então, pra encerrar aí com chave de ouro, quero que vocês deixem aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente uma dica, assim, que vocês acham que é valiosíssima pra quem tá indo lá pra Buenos Aires agora. Deixa a sua dica, Ana, pra eles. A minha é um hotel bem localizado. Um hotel na parte central, onde você pode se locomover ali a pé, conhecer tudo perto, metrô, tudo certinho. A parte central é o hotel. E você, Pedro? Qual que é a sua dica? Você prepara com muita antecedência. A internet é uma ferramenta importantíssima nesses casos de viagem. Pesquisa com muita antecedência os principais pontos turísticos. Faça um roteiro, anote, faça um caderno, como a gente fez um caderno, pra você não se perder. Chegou no ponto de destino, qual o primeiro destino? Você já olha o seu roteiro e já vai pra frente. Essa dica é muito legal, anotar mesmo, gente, passo a passo, o que eu quero conhecer, como eu chego lá, quanto que eu vou gastar por dia. Exatamente. Porque daí eu acho que quando a gente tá viajando, o tempo é dinheiro, né? E se a gente chegar lá e fica, e agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Como eu chego? E aí já passou o tempo. A gente viu pessoas, enquanto a gente tava saindo do hotel pra passear e a gente já tinha o roteiro em mente, as pessoas saindo perdidas, né? Deixando mala, com mapa, procurando. Onde que eu vou? Não, vamos aqui primeiro, vamos ali. Então, você perde tempo. Perde tempo. Então, gente, planeje-se, ó. Se é Buenos Aires, eles já deram milhares de dicas. Se for outros destinos, a gente tem alguns aqui no canal pra inspirar vocês. Se vocês têm alguma dica sobre Buenos Aires também ou sobre outro destino, deixa aqui nos comentários que a gente quer ouvir vocês com maior amor e carinho. Se tiver qualquer dúvida também, a Ana e o Pedro vão estar aqui nos comentários, né? Ajudando vocês, interagindo também. Já queria já começar a agradecer a vocês a presença, pra vocês estarem aqui dividindo com a gente toda a experiência que vocês tiveram lá, as dicas que são valiosíssimas. Não deixe de se inscrever, compartilhe e já dá o seu like, tá bom? Embarque nessa, gente. Obrigada, viu? Prazer em estar com vocês aqui. Obrigada, o prazer é nosso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho